Fala, donos do churrasco! Trazendo um moldão pra vocês aí da primeira qualidade que não pode faltar no seu repertório que é a música Minha Estrela Perdida de João Paulo e Daniel. Se você gosta, já deixa o gostei, se inscreve no canal, pega o seu violão e bora tocar comigo. O céu vai quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar e acreditar mais uma vez num grande amor Um beijo que eu fijo, que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Um beijo que eu sou, o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passe o sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente quem eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente quem eu sou, o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Uma noite pra esquecer de uma vida Em estrela perdida Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Vai chegar lá no seu e-mail Tem modão Tem sertanejo mais atualizado também Só você clicar aí Você não vai se arrepender Fechou? Falando um pouquinho sobre a música agora A começar pelos acordes Galera, da música original do João Paulo Daniel A gente desceu um tomzinho Tá bom? Tocamos aqui Se você quiser com os acordes aqui Tocar a música original Capotrache na casa 2 Tá bom? A gente utilizou aqui o Dó Que é o tom da música Daí você pode só puxar o dedo 3 pra baixo Aqui ó Lá menor Tá bom? Dedo 2 a gente pode segurar no Mi menor também Fá Ré menor Dedo 2 ficou também Tá? Fá pro Ré menor E aqui o dedo 1 pode ficar Vamos fazer o Sol com o sétimo Ah! Quero fazer o Sol normal Pode fazer também Tá? No caso aqui eu utilizei o Sol com o sétimo Fechou? E a batida dessa música basicamente é um pop rock né? Como que a gente faz isso aí ó Dividindo em duas partes pra ficar impossível de você não entender A primeira Duas pra baixo E duas pra cima Só que tem que prestar atenção no tempo da música Então faz comigo aí ó Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Treina essa parte até você conseguir Depois a gente vai pegar a segunda parte Que é isso aqui ó Baixo, baixo, cima bem rapidinho ó Tá bom? Então vou fazer comigo ó Um, dois, três 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 Beleza? Vamos juntar tudo agora bem devagarzinho De novo Agora vamos tocar um na sequência da outra Esse espaço que fica entre elas Se você quiser preencher É só jogar mais uma baixo cima Né? Só solta a mão ali que vai preencher né? Ó Entendeu? Percebeu? A gente só continua fazendo ali pra baixo e pra cima Uma vezinha a mais Só pra tirar aquele espaço vazio que fica ali né? E tem alguns pedaços da música também Que a gente utiliza uma quebra de ritmo né? O que que eu faço aqui? Eu só utilizo duas batidas fortes pra baixo E aí pra preencher o espaço ó Aquele velho baixo cima Então fica assim ó Você pode até usar essa última batida pra baixo Pra tocar sem acorde nenhum montado ó Percebeu? Então é questão de você treinar Se você pode tocar a música inteira também com aquela batida normal É só trocar de acorde no meio da batida Eu te ensinei a batida em duas partes né? Faz a primeira parte em uma batida A segunda parte Perdão Faz a primeira parte em um acorde E a segunda parte no outro acorde Também dá pra fazer Faz muito do seu estilo Do tempo que você tá tocando também Que também no começo seja difícil você Né? Saber em qual momento que você toca O importante é você não parar Continuar treinando Mesmo que esteja difícil E se estiver fácil Que bom Continue assim Se estiver difícil Continua também com mais vontade ainda Que depois de um tempo vai dar certo Isso aí você pode ter certeza Tamo junto Espero que você tenha gostado dessa aula Toca esse esmaldão bastante aí E É nóis Até o próximo vídeo Vou deixar mais dois vídeos passando aqui ó Um cada lado Escolha mais um Pra continuar aprendendo violão comigo Tamo junto E bora tocar Tchau Tchau Tchau